Fala galera, como é que estão vocês? Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Bruno Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um tutorialzinho rápido para vocês De como atualizar essa TV aqui, a minha TV da marca Filco A minha Smart TV está muito lenta, ela tem apresentado alguns problemas Na hora que eu vou acessar o YouTube e alguns outros aplicativos Então eu vou fazer a atualização dela hoje Vou ter que estar utilizando um arquivo que você encontra lá no site da Filco Você vai ter que baixar ele, passar para o pendrive e estar colocando na TV esse arquivo para fazer essa atualização Eu vou fazer esse passo a passo para vocês hoje aqui Mostrar na tela do computador tudo direitinho, passo a passo como que tem que ser feito E depois também o passo a passo na TV na hora que você for colocar o pendrive ali e estar fazendo essa atualização Então lembrando vocês, se você já está gostando do tema desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e estar ativando o sininho das notificações Para toda vez que eu colocar um vídeo aqui novo, você está recebendo em primeira mão a notificação desse vídeo Então sem mais enrolação, vamos lá Vou colocar a tela do meu computador aberta para vocês Podem ver que é o site da Filco, a loja online deles, filco.com.br Então você vai rolar até o final dessa página, onde vai aparecer essas partes aqui Produtos institucionais, minha conta e aqui em atendimento você vai clicar aqui nessa parte Drivers Olha só, clica aqui Apareceu então essa aba aqui, onde você vai estar digitando aqui o serial number da sua TV Estou deixando a imagem aqui, é essa etiqueta aqui que vocês encontram atrás da sua TV Onde aparece esse SN, esse número aqui é o serial number da sua TV Você vai pegar e copiar esse número, digitar nesse campo aqui Eu já tinha digitado o meu, então já está aqui E aí você digitando o serial number completinho com as letras aqui e tudo Você vai clicar em buscar Já apareceu aqui o modelo da sua TV A minha é uma 39 polegadas O código do produto E a versão atualizada do driver Está aqui, versão A do driver de atualização Você vai clicar nessa versão aqui Vai começar a fazer o download do arquivo Podem ver aqui que já está fazendo o download do arquivo de atualização da TV Feito isso é só esperar o download concluir Demorou um pouquinho, mas agora está prontinho para a gente poder extrair o arquivo E está colocando no pendrive Vou abrir aqui para vocês a pasta dos meus documentos Aqui, vamos em downloads Já vai aparecer aqui o arquivo que foi feito Então agora nós vamos pegar e vamos fazer o que? Nós vamos clicar com o botão direito nele E vamos abrir aqui, abrir com o botão direito nele Que no caso é o programa que eu uso para estar extraindo os arquivos em zip Vejam só, agora eu vou clicar aqui Então galera, abriu daí essa janela aqui Aí o seu arquivo vai estar aqui Esse aqui é o arquivo que você precisa extrair ele Então você vai clicar aqui E clicar em extrair Extrair Vai aparecer essa página Você vai clicar aqui em extrair arquivo Ele vai carregar aqui O arquivo que você precisa para estar atualizando a sua TV Extraiu Agora você vai pegar esse arquivo E vai passar para o seu pendrive O meu pendrive já está espetado aqui no computador Importante O seu pendrive tem que estar Nessa função aqui galera FAT32 Que é quando o seu pendrive está completamente zerado Sem nada de arquivo Sem nenhum arquivo Sem nenhuma foto Nenhum vídeo Nada Ele tem que estar vazio Então você vem aqui sempre Antes de fazer essa parte Você vem aqui Abre as propriedades do seu pendrive E coloca aqui na opção Aqui de FAT32 Para você estar certo que está vazio o pendrive Então você vai pegar aqui Vai clicar E vai arrastar para o seu pendrive Ele está copiando Copiado Você abre aqui para conferir se foi Está aí O arquivo completo 102 MB Agora você vai pegar Vai tirar o seu pendrive aqui do computador E nós vamos fazer a parte A etapa de estar atualizando a TV lá em si Então galera Estou aqui já com o pendrive na mão A TV está ligada aqui Eu vou agora colocar o pendrive nela A minha aqui fica nesse Orifíciozinho aqui do lado Algumas ficam na parte de trás A minha tem uma entrada aqui do lado Agora sim Nessa função já com o USB respetado Então aqui nós vamos ir aqui no botãozinho de power Olha pessoal Vamos apertar ele por Alguns minutos Alguns segundos E ela vai começar A atualizar Então agora ela vai levar um tempo Ela vai começar Vai passar todas as atualizações Que temos no pendrive E fazendo isso Ela vai voltar a ligar novamente Aí vai estar pronta a atualização E assim E é isso aí galera, acabou feito esse processo aí, você pode voltar para a sua operação normal da sua TV Lembrando também que você vai ter que refazer algumas configurações, como por exemplo a configuração do seu Wi-Fi Você vai ter que colocar novamente, mas a princípio é isso aí, bem simples Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir tranquilamente fazer essa atualização Então aqui você vê que não está conectado o meu Wi-Fi, vou precisar conectar De novo, colocar minha senha, mas a princípio é isso Esse foi o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo galera, que eu posto aqui no canal Beleza? É isso aí então, um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!